O Galpão Nativo deste domingo presta uma homenagem a todos os pais do Rio Grande do Sul. Quem tem o pai que o abrace, faça festa no domingo, lê em filho o melhor pingo, cante e ri. Faça festa, escreve um nome na testa, lhe faz um verso, declama, diga muito que lhe ama e lhe envolva em alegria. Um programa especial com as gerações de pais e filhos que passaram pelo nosso galpão. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.